Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir o talismã do Pungi da flecha disparada Que é isso que eu estou mostrando aqui a vocês Então basicamente vocês vão vir nessa localização que eu estou mostrando Vocês podem sair dessa fogueira aqui, dessa graça e continuar por aqui, por aqui e até essa outra graça Então, agora, chegando nessa área aqui Vamos puxar aqui o cavalo E vocês vão ter uma descida aqui nesse penhasco Tem uma e depois tem uma segunda, continua aqui em frente Agora vocês viram para a direita e tem essa outra terceira A partir daqui, a gente já está no local que a gente quer chegar Então vamos continuar descendo Tem esses carinhas aqui, vou passar direto O cara vem com o sangue nos olhos Vamos continuar em frente Agora vocês viram aqui à esquerda, vai ter um boss aqui na frente, ele vai estar ali Só vocês passarem direto também dele E já ativou o bicho, o bicho já está com sangue nos olhos Mas beleza, deixa ele para lá, a gente continua em frente Vou encontrar aqui essas escadas A gente sobe Vai ter duas escadas, vai ter essa, vai ter mais uma outra ali em cima também Essa aqui Tem uma cachoeira ali atrás, parece que está fechada Talvez pela luta com o boss, não sei Então, deve ter virado uma arena e fechou a passagem pela cachoeira E vocês vão encontrar aqui, tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês Tamo junto, até o próximo Valeu! Tchau! 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 Tchau!